Os comandos de luz do 3Z Max 9 estão disponíveis no Command Panel à direita. Vá em Lights e perceba todas as luzes que o 3Z Max possui para você utilizar em seus projetos. Temos a Target Spot, estamos falando de luzes em Standard. Temos a Photometric, a Standard e a V-Ray. Iremos abordar as lâmpadas, as luzes Standard. Falaremos de Omni. Coloque uma Omni próximo de seus objetos. Dê um Ctrl R e movimente a sua luz. Ou abra todas as outras visualizações de sua Viewport. Selecione Front. Eleve a sua luz para cima. Perceba que existem parâmetros dessa luz. Clique em Perspective. Aproxime a cena. Dê um F10 ou um F9 ou vá em Render Setup. E clique em Render para renderizar sua cena. Marque Force Two-Sided. Clique em Render. Perceba que não está sendo projetado sombra dos objetos. Dessa maneira o seu render não está tão realista. Clique em sua luz. Omni. Vá em Modify. Desça os parâmetros de sua Omni. E vá em Shadow, Sombras, Mark On. Deixe o Shadow Map. Clique em F9 ou renderize a cena. Perceba que agora foi projetado as sombras dos seus objetos. Marque Advanced Ray Tracer. Lique F9. A suavização foi muito sutil. Vai em Shadow Parameters. Marque 0.2. Atmosfera Shadows. Deixe 50 a 50. Clique em F9. F9. Perceba que houve uma suavização das sombras dos seus objetos. Podemos ainda colocar outra lâmpada. Podemos duplicar essa lâmpada. Segurando o Shift e arrastando a sua lâmpada. Segure a lâmpada. Pressione Shift e arraste a lâmpada. Vamos posicioná-la atrás da cadeira. Vamos em Shadow Parameters. Para conferir. Vamos diminuir a intensidade dessa luz. Em Advanced Effects. Permaneça do jeito que está. Em Color Shadows. Coloque 1. Onde estava 50. Home 100. 100. Coloque em Color Amorph. Pressione F9 para renderizar a cena. Perceba que as sombras foram projetadas conforme a posição de sua outra homem. Vamos deletar as duas homines. Para você poder selecionar as duas homines. Você clica em Select By Name. Marque as duas homines. Clique em OK. E delete. Vai em Comedy Panel. Selecione Target Spot. Como o próprio nome diz. Ela cria um spot de luz. Com um alvo. Denominado. Marque a visualização da perspectiva. Dê um F9. Perceba que a posição da luz não está satisfatória. Vamos elevar a câmera. E a intensidade dessa luz. Vamos elevar a luz. A intensidade dessa luz não está satisfatória. Vai em Modify. E vamos ver os parâmetros desse spot. Marcaremos a opção Shadows. Vamos em Intensidade de Color. Marcaremos a opção 1. Para intensificar a luz em nosso cenário. Marque a Perspective. View. E dê um F9. Perceba que trabalha de forma semelhante a Omnia Target Spot. Você pode trabalhar com vários parâmetros dessa lâmpada. Selecione a lâmpada. Vai em Multiplier. Coloque 0.6. Decay. Coloque em posição inversa. Aumente para 2. Multiplie. Ainda não é suficiente. Coloque a opção 7. Ainda não está com muito brilho. Então coloque para 14. Vá na View de Perspective. Selecione a cena. Dê um F9. Ou vá em Render Setup. E pressione Render. Você pode trabalhar com vários tipos de luzes, tonalidades, sombras. São inúmeros parâmetros das luzes do 3D Max. Fatométrico. V-Ray. V-Ray é um plugin específico do 3D Max. Temos a Skylight. Como o próprio nome diz. Vá na Perspective Top. Selecione By Name. Apague os outros spots. Clique em OK. Pressione Delete. Selecione By Name. Selecione Sky. Clique em OK. E eleve a sua lâmpada para cima. Marque View Perspective. Pressione F9. Perceba que não foi dada sombras para os objetos. Vá em Modify. Selecione a lâmpada. Procure Shadows. Selecione Cast Shadows. Pressione F9. Perceba que foi dado para os objetos um sombreamento muito mais realista. No módulo avançado falaremos de luzes, fotométricas, V-Ray e as próprias Standard, em modo avançado.